Vamos falar de felicidade, gente, ó, agora é o momento de virar página. Tá chegando o final do ano, já chegou na verdade, as datas festivas, tem Natal, né? As festas que as empresas fazem também, as confraternizações. E é importante você ter um local bacana pra você comprar bastante, claro, e pagar mais barato. Sabe onde você compra, você compra, compra, e sempre você economiza, economiza e economiza no açaí atacadista. Isso mesmo, olha, no açaí todos fazem a melhor compra pra sua casa ou pro seu negócio com os menores preços. No açaí tem preço baixo de verdade, isso é bom demais a conta, olha, tem preço baixo nas bebidas, nos congelados, nas carnes, hortifruti, mercearia, bazar, produtos de higiene e limpeza, produtos automotivos e muito mais. E claro, a facilidade de pagamento também. Bem, o açaí aceita diversos cartões de débito e crédito, vale alimentação e piques. E você ainda pode parcelar em três vezes sem juros com o cartão pra açaí. E tem mais, tá? Baixe o app Meu Açaí e tenha descontos exclusivos na palma da sua mão. Então, olha, vá correndo, vá agora mesmo pro açaí atacadista, né? Mais próximo de você. E aproveite, aproveite, aproveite! Sabe por que que eu tô falando assim? Porque agora eu vou chamar um VT com ele. É contigo, bora lá! Sempre que eu vejo os preços baixos no açaí, eu digo, compre, compre, compre! Assim você abastece a sua casa ou o seu negócio e economiza, economiza, economiza! É muita variedade, facilidade de pagamento e vantagens no app Meu Açaí. Por que você repete tudo três vezes, Botini? Porque com o cartão pra açaí, você parcela tudo em até três vezes sem juros. No açaí, preço baixo é bom pra todos! Aí, pessoal, é preço baixo, é bom pra todos. Olha, e você que é empresário, faça as compras, o seu negócio... Escuta o que eu tô falando pra você. Faz as compras, o seu negócio por lá. Porque a questão do fluxo de caixa é importante pra você. Porque, geralmente, você compra a vista, tem que vender a prazo, o comerciante, né? Mas lá você vai parcelar em até três vezes sem juros. Vai fazer a sua comprona bacana, vai pagar mais barato, vai vender com mais lucro na sua empresa. Você que tem lanchonete, que tem mercearia, que tem conveniência, que tem pizzaria, faça as contas lá, vai por mim, faz o cartão pra açaí. É legal demais. Vai pagar mais barato, ainda vai poder parcelar. Açaí atacadista! Preço baixo é bom pra todo mundo, é bom pra todos!